Eu sabia que tinha caroço nesse angu, eu sabia, eu tinha certeza. Sabe o que eu havia ignorado aqui? Eu havia ignorado o drop dash que nós conseguimos utilizar apertando o botão R. Pois é, isso muda bastante as coisas como vocês podem imaginar, olha pra isso. Olha só já a tremenda velocidade que está sendo obtida aqui. Ah, isso aqui é no momento a missão de pegar os anéis, não é? Ah, ok, isso é, tipo, importante... Oh não, Sonic, você está demorando 10 milhões de horas para, quer saber, tanto faz. Ah, e agora eu tenho a capacidade de fazer tudo direitinho. Oh, peraí. Eu tô começando a achar que aquilo foi completamente uma vergonha. Eu tô começando a achar que o jogo não funciona adequadamente com a taxa de quadros alta. Sabe por que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo isso porque eu vi um vídeo na internet que simplesmente... Oh, isso foi uma vergonha. Já começou mal, vamos reiniciar aqui. Porque eu tô me concentrando demais em falar pra realmente pensar. Eu vi um vídeo de uma speedrun pra me guiar aqui na internet sobre qual era a direção que eu deveria tomar aqui nessa missão pra conseguir um rank bom. E, pois é, o negócio é o seguinte... Ahn... O preço da Valky é 120. Mas, tipo, sabe aqui? Na speedrun eu vi simplesmente o cara dando um salto individual e isso era o suficiente para completamente estragar tudo. Isso era o suficiente pra fazer aquilo num pulo só. Ou seja, eu estou pulando mais baixo do que o jogo foi projetado para aceitar. O que, como todos podem imaginar, não é ideal. Então, e é... Por isso eu tô... Meio... Meio... Hmm... Sobre isso aqui. Definitivamente... Hmm... Incerte... Incerto sobre isso. Peraí, o que eu tô fazendo? Eu descobri os anéis ali. Para conseguir a missão. Ahn... Eu acho que eu estou sendo um tremendo... Idiota aqui no momento, mas quer saber... Ahn... De boa. Vamos simplesmente fazer isso. Então... Zip zoom. E nós... Precisamos de três anéis mais ainda. Ok. Acontece. É normal. Basicamente, eu estou misturando aqui rotas diferentes. E é por isso que o resultado é esse. É... Isso aqui vai ser um ranking B, etc, etc. Deb. Eu compreendo. Foi um ranking B, porque foi bem fracassado. Mas agora, isso aqui não vai mais ser fracassar caçado. Oh, peraí. Bom, aquilo já foi um princípio fracassar caçado. Mas eu acho que dá para eu me recuperar completamente. O segredo é simplesmente ir rápido por aqui, preparar um pelo spin dash, dar um saltão... Ok. Agora a gente consegue vinte anéis de uma vez. Câmera... Uh, câmera! Oh, não! Câmera está causando problemas. Ah, isso foi feio. Isso foi feio. Eu acredito que continua sendo a maneira correta de fazer o que eu quero. Mas... É embaçado, sem dúvida alguma. Ok. Vamos... Sai para lá. Fazer um pelo spin dash aqui. Uh, eu consegui alto o suficiente. Isso não parecia... Câmera! Câmera... Oh, a Câmera Today aqui. Eu não acredito. Mas isso aqui está reproduzindo Sonic Adventure até na câmera ruim. Ok, qual é? Vamos dar um pulão aqui. Yeah, eu estava simplesmente pulando no lugar completamente errado. Estou com setenta e três anéis. E com esses setenta e três anéis eu vou rapidamente chegar no final onde eu quero. Uh, quer saber? Eu acho que isso aqui foi mais lento... Do que eu estive fazendo antes. Peraí, sério? Isso foi mais lento? Eu imaginei que isso aqui seria uma maneira bem mais rápida de fazer essa missão, mas não. Mais rápido que eu fiz foi cinquenta e... Fascinante. Sem dúvida alguma. Ok, quer saber? Sabendo o que eu sei agora, eu vou simplesmente... Ok. Vamos seguir por aqui, porque é uma quantidade razoável de anéis. Ok, eu estou com trinta e quatro. E eu vou ficar com setenta e pouco. Um pouco depois de fazer isso aqui. E eu bati no teto. Oh! A câmera é tão ruim! Oh, não! Ela é tão ruim! De uma maneira meio inacreditável. Oh! Eu já estraguei tudo. Meu, é tão fácil completamente acabar se auto-sabotando aqui. Mas, sim, nos comentários, para conhecedores dos eventos que estão acontecendo por aqui. Eu peço para me dizerem se realmente tem uma alteração aqui de versão ou não. Ok, quer saber? Eu vou simplesmente seguir por aqui. Simplesmente, siga por aqui. E acredito que eu vou terminar isso aqui em menos de... Oh, isso foi ruim. Mas tudo bem. Olha o tempo que eu estou perdendo. Ok, 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 ok. Meu... As caixas ali em cima são armadilhas. Completamente são armadilhas. É! 50-50! É igual o grind de metade da prática. Como o raio isso aqui foi um rank B? Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender se são pontos. Eu não consigo compreender se é alguma outra coisa. Eu vou tentar encontrar o chão perdido aqui novamente. Agora que eu sei... Como chegar rápido ali, vamos... Vamos simplesmente dar o máximo de mim em termos de ir rápido. E ver qual vai ser o resultado. Vamos nos concentrar nisso aqui e pronto. Ok, dá uma quicada. Ok, isso foi um pouquinho feio. O jeito que você faz uns 180 ali no meio do ar é algo que acaba me lembrando um pouquinho de Sonical Six. O que é um pouquinho bizarro de se afirmar, mas ao mesmo tempo... Meu... Eu até fiz isso aqui bem rápido no Fantasia, agora que eu estou pensando. Ok, tudo bem. Agora eu vou, gente, dar uma quicada aqui. Vum. Ok, isso... Não foi tão inteligente, mas foi mais rápido. Ok, eu fui mais rápido e o resultado em pontos é... Rank Yaa! Era isso que eu queria ver. Eu acredito que eu estou pronto para enfrentar Mighty, o Tattoo. O que ele estava fazendo aqui para ir rápido era utilizar o Drop Dash. E agora que eu compreendo isso, eu vou chegar no meu objetivo. Ok, ali eu dei um salto alto demais. Que mais atrapalhou do que qualquer outra coisa. Aquilo também atrapalha bastante. E aí eu perdi velocidade mais. Quando você perde velocidade mais, não há nada que você possa fazer. Então você deve minimizar o tempo no ar. Você deve minimizar o tempo no ar. Se não, tudo vai se danar. Tipo, viu só? Viu só? Só por causa do tempo que eu gastei no ar ali, eu acabei ficando atrás do Mighty. O que é definitivamente... O que é definitivamente... Oh, vocês viram ali? Vocês viram o que o Mighty fez? Pois é, eu tenho certeza que vocês viram o que o Mighty fez. Aquilo foi bem bizarro. Minha velocidade não está ligada. Ahn... Ahn... Meu! Ok, vamos ver se eu consigo... Ok, está sendo um pontinho ali. Agora eu vou basicamente fazer isso aqui. Vamos lá, Sonic. Você consegue! Outro... Não... Jesus Cristo, o Mighty ali. Espera aí. Gá! Tão perto! Mas ainda assim, tão longe. Jesus, as exigências... As exigências são tão profundamente tremendas que eu não estou conseguindo falar de... Meu! Como o Raios do Mighty consegue ficar tanto tempo daquele jeito ali, eu não sei. Eu não sei, mas tanto faz. Tipo, olha aquele pulo do Mighty. Eu tenho que tentar reproduzir aquele pulo do Mighty. Eu acho que isso é o segredo para o sucesso aqui. Ok, eu não vou pular. Oh! Você não deve pular ali. Obrigado, Mighty, por ter me ensinado exatamente o que fazer ali. Ok, agora que eu vou pular... Eu não consigo. Isso é um bug de taxa de quadros. Oh, meu Deus. Eu estou nerfado. Eu estou nerfado aqui. E não há muito que eu possa fazer sobre isso no momento. Ok, eu posso travar a taxa de quadros, sem dúvida alguma. Mas, qual é? O jogo é tão fluido. Incrível de se jogar na taxa de quadros atual de 120, que, sei lá, parece um crime não jogar dessa maneira, mas... Eu vou ter que aguentar. Eu sempre preciso... Não deu tempo para carregar um... Não deu tempo para carregar um drop dash. Não deu tempo para carregar um drop dash. Não deu tempo para carregar um drop dash. Espera aí. Eu sei que eu posso... Eu sei que eu posso fazer algo assim. Isso é bem mais difícil do que eu imaginava. A propósito, causei um barulho aqui, um tunk. Mas não se preocupem com isso de modo algum. Ok? Estou recentralizado. Vamos lá. No vídeo que eu encontrei no YouTube, eu vi algo mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Subindo ali. Ok. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Só que ali eu sou completamente... Ok. Não, não, não. Eu acredito que dá. Eu acredito que eu consigo. Olha só. Não é tão rápido. Não é tão rápido quanto que eu tinha visto ali. Simplesmente sair quicando dessa maneira. Parece funcionar muito melhor. Ok. Quer saber? E esse ângulo aqui parecia bom. Esse ângulo realmente pareceu bom. Eu estou à frente do Might. E isso é tremendo. Babum. Spin. Oh, yeah. Aquele drop dash era exatamente o que eu precisava. Oh, oh, oh. Babum, babum. Yeah. Isso é um sucesso. Isso é um sucesso. Jesus. Vocês viram o Might ali simplesmente atrás de mim tão absurdamente perto? O risco é tremendo. Eu acho que isso é um sucesso. Eu acredito... Como? Might mais rápido. Um sucesso. Um sucesso. Uau. Quer saber? Tentar pular aquele cano de alguma maneira não é algo que me ajuda. Só me atrapalha mais do que qualquer outra coisa. Uau. Ok, tudo bem. Eu... Eu compreendo. Acredito compreender perfeitamente. Meu, eu acho que o botão de drop dash e o botão de rolar deveriam ser o mesmo botão. O fato de não serem é algo que... Sei lá, está extremamente errado para mim. Oh, yeah. Vocês viram aquilo? Aquilo é poupar uma velocidade de uma maneira meio que absurda. Meu, é incrível como o drop dash complementa o gameplay adventure de uma maneira que faz muito sentido. Nessa mente, isso me anima por um tipo de coisa que... Sério? Por um tipo de coisa que eu vou acabar encontrando em Sonic Shadow Generations, porque tem o drop dash lá. Meu, como raios... O Might conseguiu uma vantagem tão grande ali. Ele estava atrás. Se eu pelo menos compreendesse coisas dessa natureza, eu já conseguia ter o rank A. Eu já conseguiria ter o rank A com facilidade, eu acredito. Mas isso ainda é uma complexidade. Isso permanece sendo algo que eu não completamente entendo. Ok, tipo... Por que eu estou atrás dele agora? Eu não sei. Então eu fui mais rápido... Ok. Tudo bem. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora que tudo vai dar certo. Olha só! Tipo... Quer saber? Tanto faz. Simplesmente prepare... Um... Espinda. Estou indignado. De uma maneira... Profunda. Ah, eu perco tanta velocidade ali. Que não há muito que possa ser feito. Ou não. Aquilo quase foi perfeito. Mas o drop dash não foi. Tipo, ele não está nem utilizando o drop dash. Agora que eu estou percebendo. Isso... Isso... Isso é um sério problema. Ah, meu Deus. Ok. Tudo bem. Eu me recuso... A seguir em frente sem... Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo como ele consegue ser tão rápido ali. Eu estou fazendo coisas melhores do que ele. Eu estou executando melhor... Tipo... Nessa parte. Ele parece cortar a velocidade enquanto... O drop dash está acontecendo. Espera aí. Ok. Isso foi bem melhor. Mas a quicada que eu dou... Acaba comigo. Ok. Ok. Eu acho que eu posso... Dar um jeito nisso. Espera aí. Para falar a verdade. Eu acho que eu posso simplesmente... Carregar um drop dash o tempo inteiro ali. Ok. Ok. Nova estratégia está sendo estabelecida. Vamos ver o resultado. Ok. Eu preciso quicar. Preciso drop dash. Ganhei muita velocidade ali. Isso é inegável. Aqui também. Ganho uma vantagem. Mais uma vantagem. Adquirida aqui. E eu apertei o botão errado. Aquilo foi a minha execução mais perfeita até então. E eu apertei o botão errado. Completamente sabotando tudo que eu fiz ali. Ok. Tudo... Tudo bem. Tudo bem. Olha a minha velocidade. Minha velocidade completamente foi perdida ali. Eu não entendo por que a minha velocidade foi completamente perdida ali. Mas... Oh... Então... Eu venho ... E aí... E aí... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é que está acontecendo aqui? Uh, aquilo foi desconfortável. Ok, eu sei que tem alguma maneira de você subir ali em cima. Não tem como... Ok, eu acho que simplesmente se você der um saltão ali, isso vai ser o suficiente. Mas, uh... Oh, isso aqui é uma missão que o jogo quer que seja extremamente explorativa. Fascinante. Por essa eu não esperava. Ok, vamos simplesmente concluir normalmente essa missão e o resto é o resto. Eu vou sair explorando, eu vou sair coletando. Só espero que eu não seja atingido em momento algum, porque isso seria a coisa mais triste. Oh, peraí. Ei, 20 anéis. Isso é um grande progresso, sem dúvida alguma. Meu, eu não imaginei que a missão de coletar um monte de anéis fosse ser a missão mais explorativa que a gente iria ter aqui. Mas, uh... Não é verdade. As missões do Knuckles vão ser as missões mais explorativas que a gente vai encontrar. Mas tudo bem. Ok? Beleza? 20 anéis coletados. Agora é só questão de... Uh... Spin Dash. Zup. A gente vai pra Estatossera. E agora a gente repete o processo e pega esse anéis. Ok, mais 20. E eu já estou com 98. Ei, ok, maravilha. Agora eu acho que o resto deve ser relativamente tranquilo, mas eu não sei. Meu, você fica com uma velocidade bem lenta. Ah, quer saber? Sabe o que fazer essa missão aqui faz eu pensar? Isso faz eu pensar que ali eu deveria utilizar a Lightspeed Dash. Só pra garantir sucesso. Ah... E quer saber? Eu não sei mais nada do que eu ia... Por que eu estou parando tanto ali? Eu não sei. Aquilo... Eu meio que entrei em pânico ligeiramente pela minha velocidade perdida, ok? Agora eu vou ter que passar em linha reta dolorosamente ali, ignorando o que provavelmente é o que garantiria... Ah... Eu estou tão triste nesse instante. Vocês não conseguem nem compreender. Uau! Ah, quer saber? Eu acho que essas missões de coletar anéis aqui, exigindo que você colete 200 anéis, são péssimas. Porque, tipo... Eu não vi nenhum escudo até agora nessa fase. E qualquer deslize que eu faça aqui pode resultar em catástrofe. Graças aos... Ok! Huh! Não imaginava que o Lightspeed Dash fosse simplesmente estar completamente preparado pra te assassinar desse jeito, mas ele está aqui também. Não vem? O jogo reproduzindo até bem demais os defeitos de Adventure. Olha... Meu, que... Realmente impressionante que isso seja desse jeito. Meu, me perguntam onde raios o Chao poderia ser encontrado aqui. Olha, eu percebi uma coisa. Você... Demora tanto pra acelerar no meio do ar. Você demora uma quantidade de tempo absurda pra acelerar ali. E eu acho que isso acaba fazendo ser fácil perder completamente a orientação em alguns momentos. Tô começando a achar, pra falar a verdade, que uma maneira melhor de se fazer esse Let's Play aqui isso foi um erro tão grande. Oh, meu Deus. Aquilo foi um milagre. Ah, mas... Yeah, basicamente, algo que eu tenho a dizer sobre como os controles são aqui e essa missão de anéis é que isso tá me dando flashbacks de Sonic Heroes de conseguir os rankings A. E... Olha, isso... não... é algo que eu quero ter. Jesus amado. Estou... com muito medo. Ok, agora coletar 30 anéis. Sequer existem 30 anéis até o final. Ok, 10 anéis. ou um Light Speed Dash. E a fase acabou. Cê tá de brincadeira? E não tem nem como eu sequer me recuperar aqui de maneira alguma. Ok, isso não é bom. Isto aqui, isto não é bom. Eu vou pular para o tchau perdido. Tchau pra aquela missão. Ah... Da próxima vez que vocês verem aquilo, vai ser o Rank A. Gravado em off. Naturalmente, porque isso é mais saudável. mas tem uma coisa aqui que eu percebi que é super esquisita. Não é completamente consistente se você perde a sua velocidade vertical. vertical... Uau, isso foi fácil. Se você perde sua velocidade vertical ou não após o Dome Attack. E essa inconsistência me incomoda muito. Ok, corrida contra o Mighty. Isso soa como dor. Ok, que raios... Ok. Ele está mais rápido do que eu. Quer saber? Isso me incomoda bastante. Oh, que... Que raios o Mighty está fazendo? Oh, ele está sendo... rápido. Ele está sendo tão rápido. Ok. Será que fazer algo assim é... Não, não é. Isso não é mais rápido do que eu estava fazendo. Ok. Você tem que fazer isso aqui tipo de uma única vida. Não dá pra subir ali em cima com um pulo só. Fazer o clássico truque de Emerald Coast não funciona. Ok, alguém pode me explicar o que raios o Mighty fez pra conseguir tanta velocidade ali porque eu não compreendo. Ok. É, simplesmente, sei lá, parece que está com um trapassa ligado. Eu acho que eu não sou o único que está pensando isso, né? Queria... Nada de Mighty. Completamente ausente. Simplesmente 10 mil quilômetros à nossa frente. E eu não entendo como. sei lá, talvez eu consiga alcançá-lo de alguma maneira utilizando o Drop Dash, mas isso parece tão improvável. Ok. Vamos lá. Ignora os inimigos. Isso! Peraí! Uou! O que... O que foi aquilo? Eu encontrei um negócio misterioso ali. Ok. Hum. Eu vi uma coisa misteriosa que me deixou extremamente confuso. Eu estou intrigado. Ok. como raios você consegue passar por ali de uma maneira tão veloz. Isso é algo que eu não consigo compreender de maneira alguma. E manter a velocidade por aqui também, tipo... Normalmente, como eu disse, sensibilidade de controle que chega a me lembrar um pouquinho de Sonic All 6. eu acho que alguns vão querer me estrangular por dizer isso, mas... Olha lá onde ele está! Como competir com isso? Estou basicamente sentindo a mesma coisa que eu estive sentindo da primeira fase, tutorial, de competir contra ele. Ok. isso parecia exatamente o tipo de coisa que faria eu ganhar. Mas eu acho que as minhas... Olha! Meu, aquilo parece como, sei lá, o Sonic tivesse sido atingido no ar por um atirador de elite, basicamente. E é, tipo, eu perdi um monte de velocidade e o Might simplesmente persistiu. Eu não compreendo. Ah, e ali também, era pra eu... Ok, acredito que isso não é algo que eu vou conseguir hoje. É, simplesmente não encoste nos cantos. Está começando a, sei lá, parecer mais difícil do que palhaçada que eu encontrei em Ring Races. Isso! Se afoga ali na água. Eu quase fiz tudo funcionar, então tudo... Ok, uma coisa que eu percebo é que, tipo, se eu encontrar maneiras de passar mais rápido por truques, eu vou, talvez, vencer o Might com facilidade. Mas, eu não consigo realmente identificar isso por aqui. Oh! Ok! Eu acho que eu estou próximo do sucesso aqui. Oh! 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 Viu só? Isso é o que é ser próximo do sucesso. Ok, agora, como raios, eu posso... Como? Como o Might quer saber? Isso aqui compensou. Ele está atrás de mim comendo poeira. Ele é somente um fantasma, portanto, não estaria comendo poeira, mas tudo bem. Sei lá, quer saber? Ele conseguiu mais velocidade. Ele conseguiu muito mais velocidade. Mas, eu posso utilizar o Drop Dash para me recuperar? Meu, espero que sim, mas... Oh! Vocês viram que palhaçada? Ele consegue passar por ali, e eu não consigo. Mas... Oh! Como passar rápido por aqui? Ok. Através de um Drop Dash. FINA MÃE! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos retornar aqui, antes de terminar o episódio, para Emerald Coast Act 1, que eu acho que eu consigo um ranquear com facilidade, mas eu não estou aqui para fazer esse tipo de coisa agora. O que eu vou fazer, na verdade, é... tipo, vocês viram aquele volto? Vocês viram aquele volto perto do final da fase, certamente. E eu também vi aquele volto perto do final da fase. E eu quero descobrir o que raios é ele. Tipo, eu acho que tem, basicamente, dois volto possíveis ali. E eu tenho que descobrir exatamente como... ok, uau, a quantidade... a velocidade que eu perdi ali foi insana. Eu não tenho certeza do que eu fiz ali para errar tanto, mas tudo bem. Vamos tentar novamente aqui. E a velocidade perdida... absurda. Mas tudo bem. Meu, eu gostaria de... quer saber, tanto faz. Aqui a gente rola e eu ganho velocidade. O que é de acordo com a lógica de como as coisas deveriam ser, mas... tudo bem. Ok, mais ou menos por aqui. Vamos em frente. A proposta, lembre-se do que eu tinha dito sobre Sonic Heroes. Yeah, Sonic Heroes não é tão consistente como... Se eu perdi um monte de velocidade ali, eu não sei porquê. Sonic Heroes não é tão consistente quanto esse jogo. Portanto, não é uma comparação justa. Especialmente considerando que, tipo, isso aqui é... saltos divertidos de plataforma que são desafiantes e ativam os neurônios. Enquanto que, novamente, a mesma coisa não pode ser dita de Sonic Heroes. Mas, bora lá. Bora lá. Bora lá. Olha só para isso. Agora... Ah... O câmera... Eu acho que é aqui. Yeah. Ah! Ok, eu encontrei um inspetor de segurança. Isso... Quer saber? Eu tenho que me lembrar. Isso aqui é... Sonic Adventure 2... Blast 2. Sonic Adventure 1. É um jogo que eu completamente... Uau, isso foi incrível. Foi um jogo que eu completamente acabei ignorando por acidente. Possivelmente, jogarei no futuro, fora de ordem. O que... Honestamente, eu acho, simplesmente pelas screenshots, que aquele jogo deve ser literalmente o mesmo gameplay, só que com outras ases. Mas, se for esse caso... Bom, isso vai me deixar feliz. Mas... Ok, isso foi um arranque de ideia. Ninguém está surpreso com isso. Peraí, mas o ponto aqui não foi... O Vulto continua sendo um Vulto. Ah, meu Deus. Isso aqui é uma quantidade que não é pequena de fases. Peraí, tem diversos personagens também. Meu... Eu me pergunto quão difícil o modo arcade é, no fim das contas. O Vulto